Alunos de quatro comunidades rurais de Teoflotone participam de um projeto de incentivo à leitura. A proposta é expandir para os alunos de educação infantil aos primeiros anos do nível fundamental, o interesse em adotar um livro e tê-lo como amigo, livro amigo para toda a família. Aqui a reportagem, pode balançar. Os alunos da escola municipal Otto Vilipe Tzout, no córrego São João, estavam ansiosos. Enfim, chegou o dia de receber o material do projeto Adote um Leitor. A escola atende alunos de quatro comunidades rurais do pré aos primeiros anos do nível fundamental. Ao receber o presente esperado, cada aluno reagiu de uma forma rápida, como a Isabela ou o Eric. Tem o livro, o livro e o brinquedo. Você gostou mais do livro ou do brinquedo? Do livro. O meu brinquedo, o brinquedo aqui. O bonequinho? Isso aqui. Coordenadora do projeto Adote um Leitor, Denise, diz que o Instituto Vida realiza trabalho pedagógico em vários estados no Brasil. Agora chegou a ver de Teóflatone como escola na zona rural para iniciar o projeto. A revista Nosso Amiguinho, ela já se encontra no mercado há 71 anos. E ela é uma revista pedagógica que ela vem trazendo principalmente o desenvolvimento do hábito da leitura. E ela fala sobre princípios morais, educação. Tem várias matérias como português, inglês, espanhol, feira de ciências. E ela ajuda bastante a criança a melhorar o desenvolvimento em todas as áreas e principalmente relacionar melhor com as pessoas e se tornar uma pessoa melhor no futuro. O projeto Adote um Leitor é uma iniciativa do Instituto Vida e também da revista Nosso Amiguinho. Ela é patrocinada por pessoas de todo o Brasil interessadas em desenvolver esses pequenos a leitura e através dela os relacionamentos dentro de sala de aula ou em casa pautados nos preceitos da moral, dos bons costumes e principalmente da educação. Chegando aqui na cidade, porque esse projeto está chegando agora, conhecendo aqui, tive aqui conhecendo a escola, as professoras, as crianças. E aí eu apaixonei e aí eu resolvi então trazer o projeto para cá e hoje a escola está sendo a escola piloto. Adriana diz que o material do projeto Adote um Leitor veio de encontro ao conteúdo programático da escola. Será mais um incentivo à leitura e estudos aos alunos dentro e fora da escola. Na prática é que a gente vai ver a funcionalidade dele. Estamos muito esperançosos, uma vez que é um material que vem agregar aquilo que a gente já trabalha, mas trazendo aquela parte lúdica, atrativa para as crianças. Então tudo que é lúdico para uma criança, tudo que é atrativo, que vai utilizar material concreto, algo que vem com imagens, que chama a atenção dessa criança, a gente acredita que facilita o processo. Os alunos receberam a primeira parte do material. Em janeiro, passam a receber a revista do projeto. Denise e Adriana esperam que as famílias possam interagir com os alunos sobre a novidade em sala de aula. Esse contato dos pais com a criança e esse material em casa vai ajudar muito a estreitar os laços. Família e escola. E às vezes o pai não tem muito tempo com a criança, mas ele levando esse material para casa serve também como atrativo para o pai, é um estímulo para o pai também estar estudando e ajudando a sua criança em casa. Hoje nós estamos aqui fazendo a entrega da primeira escola, mas se der tudo certo, no final desse mês nós estaremos entregando na próxima escola que é a Peter Pan, fica no centro de Teófilo Otônio. E futuramente outras escolas vão estar recebendo. Adote um leitor, eu amo a leitura. Quem gosta muito de ler aqui é o Bebiano, é o Valber e o Gustavo Paes. Não, da minha equipe que eu vejo ler constantemente são os dois, mas livros mesmo. A gente estava comprando aquela biblioteca digital, né Valber? Não, melhor o livro mesmo, fiz para a gente manusear. Tem toda uma política aí. São leitores, adote um leitor.